Olá, aqui é Renata Rocha. Que bom que você está aqui. Curta, compartilhe e deixe sempre suas sugestões nos comentários. Ative também o sininho da notificação. Gratidão profunda. Divino Criador, fonte de todo amor e proteção, clamo pela tua presença neste espaço sagrado que habito. Que ele seja envolto agora pela tua luz e energia de paz. Que toda energia negativa que aqui adentrou seja agora purificada e transmutada em pura luz. Que apenas as boas energias permaneçam neste espaço. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Por todas as energias de discórdia que possam ter nascido aqui. Por toda desarmonia ou falsidade, divindade, limpe em mim e neste lugar tudo o que contribui para isso. Purifique toda ansiedade, medo, conflitos e ressentimentos que ainda possam estar ressoando neste ambiente. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Que tudo o que não ressoe com o bem seja revelado e afastado. E que a verdade reine com serenidade. Eu sinto muito por todas as energias dissonantes que consciente ou inconscientemente permiti entrar aqui. Me perdoe, me perdoe, me perdoe, por qualquer desarmonia, mal entendido ou dor que tenha se instalado entre essas paredes. Eu te amo, por tudo que foi construído aqui e por todos os desafios e bênçãos vividas. Agradeço por me guiar e proteger, por cada oportunidade de renovar as energias e criar um ambiente de pura paz e harmonia. Transformando este lar em um templo de amor, união e equilíbrio. Que este espaço seja protegido contra qualquer mal. Seja ele físico ou espiritual. Que todo incêndio, roubo, alagamento ou interferência externa sejam afastados. E que suas bênçãos nos cerquem a cada instante. Abençoe este lar com amor, proteção e luz. Que ele esteja sempre selado e protegido pela tua divina presença. Que a fé, a esperança e a prosperidade floresçam a cada dia. E que todas as sementes plantadas aqui, cresçam com abundância e gratidão. Eu amo vocês, minhas memórias e agradeço pela oportunidade de liberar vocês e a mim. Sou livre, sou livre, sou livre, sou livre, sou livre, sou livre. Está feito. Divino Criador, fonte de todo amor e proteção. Clamo pela tua presença neste espaço sagrado que habito. Que ele seja envolto agora pela tua luz e energia de paz. Que toda energia negativa que aqui adentrou seja agora purificada e transmutada em pura luz. Que apenas as boas energias permaneçam neste espaço. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Por todas as energias de discórdia que possam ter nascido aqui. Por toda desarmonia ou falsidade, divindade, limpe em mim e neste lugar, tudo o que contribui para isso. Purifique toda ansiedade, medo, conflitos e ressentimentos que ainda possam estar ressoando neste ambiente. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Que tudo o que não ressoe com o bem seja revelado e afastado e que a verdade reine com serenidade. Eu sinto muito por todas as energias dissonantes que consciente ou inconscientemente permiti entrar aqui. Me perdoe, me perdoe, me perdoe, por qualquer desarmonia, mal entendido ou dor que tenha se instalado entre essas paredes. Eu te amo, por tudo o que foi construído aqui e por todos os desafios e bênçãos vividas. Agradeço por me guiar e proteger. Por cada oportunidade de renovar as energias e criar um ambiente de pura paz e harmonia. Transformando este lar em um templo de amor, união e equilíbrio. Que este espaço seja protegido contra qualquer mal. Seja ele físico ou espiritual. Que todo incêndio, roubo, alagamento ou interferência externa sejam afastados. E que suas bênçãos nos cerquem a cada instante. Abençoe este lar com amor, proteção e luz. Que ele esteja sempre selado e protegido pela tua divina presença. Que a fé, a esperança e a prosperidade floresçam a cada dia. E que todas as sementes plantadas aqui cresçam com abundância e gratidão. Eu amo vocês, minhas memórias e agradeço pela oportunidade de liberar vocês e a mim. Sou livre, sou livre, sou livre, sou livre, sou livre, sou livre. Está feito. Estão. 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 Amém. Amém.